A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca a minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga plugin E a amiga Fran, desce com o dedinho na boca louca Nadejaga uta riman Mura wajajjian Mura rupa lebam Atiku indir nipunan Mura wajjian 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto